Olá, eu sou a Regina e hoje vou ler para a Biblioteca do Candengue, da Academia Bai. Hoje vou ler histórias de adormecer para raparigas rebeldes de Helena Favilli e Francesca Cavallo. Frida Kahlo, pintora. Em tempos numa linda casa azul, perto da cidade do México, vivia uma menina baixinha chamada Frida. Quando cresceu, tornou-se uma das pintoras mais famosas do século XX. Mas por pouco, não chegava a crescer. Quando tinha 6 anos, Frida quase morreu de poliomielite. A doença deixou-a acochar para sempre, mas isso não a impediu de brincar, nadar e andar à luta, como os outros miúdos. Quando tinha 18 anos, viu-se envolvida num terrível acidente de autocarro. Quase morreu mais uma vez. E mais uma vez passou meses a fio de cama. A mãe construiu-lhe um cavalete especial para ela poder pintar deitada. Porque mais do que qualquer coisa, Frida adorava pintar. Assim que pôde andar outra vez, foi ter com o artista mais famoso do México, Diego Rivera. Os meus quadros valem alguma coisa? Perguntou-lhe. Os quadros eram fabulosos. Decididos, garridos e lindíssimos, ele apaixonou-se por aqueles quadros e também se apaixonou por Frida. Diego e Frida casaram-se. Ele era alto e gordo e andava sempre com o chapéu de abas largas. Ao lado dele, Frida parecia minúscula. As pessoas chamavam-lhes o elefante e o pombo. Frida pintou centenas de autorretratos lindíssimos ao longo da vida. Frida, muitas vezes rodeada pelos seus pássaros e outros animais de estimação. A casinha azul onde viveu foi mantida exatamente como ela deixou, cheia de cor, alegria e flores. Frida nasceu em 6 de julho de 1907 e morreu em 13 de julho de 1954, no México. Pés para que vos quero, se tenham asas para voar, Frida Kahlo. Elogiação de Helena Moraes Soares. Bom, e assim terminamos a nossa história. Nos vemos na próxima Biblioteca do Candengo. Tchau!